Comigo está Jesus Meu bom Mestre salvador Me guia com a luz Pelo seu imenso amor Mistérios celestiais Jesus revelará No seu bom caminho Andar me fará Quem me separará Do sublime amor de Deus Quem me condenará Pois Jesus defende os céus Unido ao Senhor Por celestial amor Camino avante Com fé e valor Das sendas celestiais Eu não me afastarei Pois amo sempre mais A doutrina do meu rei Jesus me guiará E força me dará O Mestre amado Comigo está Estou com Jesus Meu Senhor Vou vencer Jesus ama os céus E as coisas de Deus Jesus vai saber A nada que temerei Pois eu pensei Que tudo está sobre as ordens Do meu rei Do meu rei A nada que temerei A nada que temerei A nada que temerei Pois eu pensei Pois eu pensei Que tudo está sobre as ordens Do meu rei A nada que temerei Ao voltar com grande glória Jesus Cristo Redentor Levará as suas joias Para o reino de esplendor Somos joias preciosas Do tesouro do Senhor Somos velas Somos velas Muito famosas Somos joias de valor Nestas joias preciosas Cristo Cristo sempre cuidará Cristo sempre cuidará Sempre belas e brilhantes Ele as conservará Somos joias preciosas Somos joias preciosas Do tesouro do tesouro do Senhor Somos velas preciosas Somos joias preciosas Somos joias de valor O Senhor é meu pastor Nada deixará Nada deixará me faltar Com a sua mansidão Em verdes pastos Jesus faz me andar Efrigério Minha alma nele achou Nas veredas celestiais Os meus passos Os meus passos Jesus firmou Se eu tivesse Se eu tivesse que andar Pelo vale da morte Oh Deus Eu não temeria ao mal Por quanto estou Nos braços teus Tua vara Oh Senhor Me conserva Em retidão Teu cajado Divinal Traz Traz Conforto E Consolação Uma mesa Para mim Oh Senhor Tu vens preparar Com o Teu olho Vens me ungir Fazes meu cálice Transbordar A bondade A mercê Sobre mim Contentoarei Nas moradas Do meu Deus Para sempre Para sempre Habitarei Para sempre Habitarei Reunidos Reunidos Se encontravam Os discípulos Do Senhor Com fervor Eles esperavam De Deus De Deus O Consolador Eis que um som De repente Ecoar Ouviu Se lá dos céus Com o vento De repente Era Espírito De Deus De Deus Línguas Louvar Em Línguas Com o vento Com o vento Com o vento Com o vento As grandes As excelentes Que Deus Pai Lhe fez provar A promessa é feita a tantos Quantos Deus vosso Pai chamar Com fervor todos os seus santos Levem os seus dons buscar Seus homens aos seus filhos Boas coisas sabem ofertar Muito mais, oh Pai bendito Aos que pedem pode dar Aos que pedem pode dar